O fim de ano é época de festas e comemorações. Os fogos de artifício são itens utilizados nos festejos. E, claro, tem que ter toda a atenção na hora de manusear os artefatos. Uma das orientações é a checagem junto ao corpo de bombeiros e lojas de pirotecnia. A reportagem está aqui, pode balançar. O show de fogos de artifício é uma tradição nas viradas de ano. A explosão de cores embeleza o céu e anima aqueles que decidem aproveitar a chegada de um novo ano. Mas o que é festa para alguns é tristeza para outros. O barulho causado pelo estouro de foguetes, rojões e outros produtos pirotécnicos prejudica, por exemplo, as pessoas com transtorno do espectro autista. Os idosos também sofrem com os estrondos. Na Associação Santa Luzia, instituição que acolhe pessoas da terceira idade, a assistente administrativo Edisângela Medeiros conta que a maioria dos abrigados não tem total capacidade mental e cognitiva e que eles se assustam com o barulho. Os fogos com barulhos mais estrondosos, com uma poluição sonora, afetam, assustam o morador. A gente tem quadros de pessoas aqui que têm Alzheimer, que têm algum transtorno. Então isso pode causar um certo incômodo, um certo desconforto para eles. E a gente hoje sabe que existem outros fogos todos muito bonitos e que não fazem tanto barulho. Causam o mesmo efeito da comemoração e não causam desconforto para esse público. Além de incomodar, a prática de soltar esses itens do show de fogos requer cuidados, pois podem causar acidentes graves e levar à morte. Segundo o Corpo de Bombeiros, as ocorrências são mais comuns neste período festivo de fim de ano. Para quem ainda decidir pela soltura dos fogos, o tenente orienta sobre como fazer para que as tragédias sejam evitadas. Primeiramente, a gente orienta que a pessoa leia as instruções na caixa dos fogos. Por quê? Porque cada fogo é muito específico. Ele varia de classe, ele varia de efeito, efeito sonoro, efeito visual. Então cada fogo de artifício tem as suas instruções específicas. Portanto, a gente recomenda que a pessoa leia a caixa. Primeira recomendação, logo após não soltar fogos em locais fechados, sempre em locais abertos, não direcionar esses fogos a pessoas, animais e outras residências. A gente recomenda que a pessoa utilize fogos que tenham a base plástica, porque a pessoa pode colocar a base plástica lá, bem assentada no chão, apoiar numa pedra, etc., para evitar que o fogo vire também, e ficar distante, acender e poder sair de perto, evitar soltar com a mão. E também, importantíssimo, evitar o uso de bebidas alcoólicas. Isso é muito importante, é uma causa de acidentes bem comuns. Uma causa bem comum de acidente é a pessoa ingerir bebida alcoólica e soltar o fogo de artifício. Isso é uma causa de acidentes também. Está em vigor há dois anos, aqui em Governador Valadares, uma lei de autoria do vereador Alessandro Ferraz, que proíbe a soltura e o manuseio de fogos de artifício, foguetes e artefatos semelhantes que causam poluição sonora. Está autorizada a utilização de fogos que produzem efeitos visuais, mas estes também explodem com pólvora e não tem como serem totalmente silenciosos. A diferença é que o volume do barulho é bem menor. O que a gente pode utilizar hoje em dia seriam, em Valadares, apenas fogos de efeito visual, fogos de efeito sonoro, ele seria danoso a essas pessoas e a esses animais também. Então a gente corrobora a posição da Prefeitura e recomenda também, claro que já é matéria de legislação, que sejam soltados fogos apenas de efeito visual, não efeito sonoro, que cause poluição sonora. O Elmo Júnior é proprietário de um estabelecimento de pirotecnia. Ele explica que o efeito da legislação já causa impacto nas vendas. 100% dos produtos que nós temos, 95% dos produtos são de efeito visual. Apenas 5% que são as bombas, rojões, que estão proibidos. No município de Valadares, nos municípios ao redor de Valadares não está, mas de Valadares, esses sim estão proibidos. O empresário conta ainda que, embora a comercialização dos produtos seja afetada diretamente, a lei é necessária. Entretanto, segundo ele, a regulamentação das normas não é clara e a lei pode ser aprimorada. Na questão de determinar o volume desses fogos que estão liberados, por produzir efeitos sonoros, até tantos decibéis, até X volume, porque ela ficou um pouco vaga. Então, às vezes, pode causar um confronto de ideias, se o foguete é colorido ou é o foguete de tiro, por todos produzirem barulho, um mais e um menos. É importante, quem gosta de fazer essa pirotecnia, esse show, obedecer a lei e lembrar, né, gente, que está um pouco fora de moda essa questão de barulho com fogos, né? Ah, está fora de moda, prejudica as pessoas portadoras de diversas doenças, além dos idosos, pessoas que estão acamadas. Acho que dá para divertir só com a luminosidade, né? Por que não? Obrigado. Obrigado.